Então, Mila, se pôr que sente prazer nas cenas, que é uma coisa que sempre perguntam também. Ah, você consegue gozar em cena? É, eu vou dizer assim, ó, gozar, gozar, eu não gozo, acho que, tipo, nunca teve uma cena, um filme mesmo, que eu tenha gozado. Porque eu não gozo com penetração. Eu gozo com estimulação do clítoris. Então, tipo, o filme, ele é muito técnico, então a gente não pode parar pra eu ficar ali, assim. Pode, amiga, pode, eu já fiz isso. Pode, mas não o tempo que eu gostaria de ficar, né, cara? Então, tipo, numa gravação, por isso que eu gosto das coisas mais naturais. Mas não teve nenhum filme que te deixaram mais livre, assim, pra... É que todo o roteiro e tal pede para não ter todo esse clima, né? Tipo, porque pra fazer uma coisa dessas tem que ter um clima, tem que ter uma preliminar, tem que, né? Coisa que normalmente a gente não sabe que não tem nos filmes, né, mano? Quando a gente vai gravar preliminar, não tem. É muito difícil. E não me diga que sexo oral é preliminar, porque não é. Não é. Ah, tá, você tá falando do beijo na boca. É, aquele carinho, aquela coisa toda, assim. Viu, gente? Mila Spook é romântica, por essa vocês não esperavam, né? Adoro um beijo na boca, um carinho, um serinho do cangote. É isso que tá faltando, então. Acho muito. E na direção dos seus filmes, você não... É que é difícil, não tem como você dirigir, né, e você atuar o mesmo tempo, é mais difícil, né? Tem, tem, tem. É até melhor, eu acho melhor. Eu dirigi e atuar, porque... Eu consigo dar um pouquinho da naturalidade que eu quero que tenha o filme.